Muito bem! João Fedeira Até o João veio Pedro Fabrício Até o João que agora, segundo ele, está com mais dinheiro que o Silvio Santos É que vocês cantam essa música e eu até susto Porque a última vez que eu escutei essa música é Mitalgum Mitalgum Vemos só Agora o Silvio Santos mudou o nome, você sabe, né? Não fala assim Agora ele se mora brava ou não Eu vou ter que sair da mesa, entendeu? Eu não posso falar João Fedeira O que você está achando da inauguração da casa da Dino Elotrópico? Na verdade eu preciso ser honesto Porque eu gosto tanto, tanto, tanto Desses dois vagabundos Que quando eu cheguei na casa e encontrei com os dois Na porta a gente se encontrou E eu não desgrudei mais esses dois Colou ficou Só saio de trás dos dois na hora de ir embora E pode ficar à vontade A maldade não Pode ficar à vontade Porque, ó, vai estar assim Eu vou estar atrás do Pedro Você vai estar do outro lado atrás do Pedro E aí tá tudo certo, entendeu? Mas olha A gente só se encontra em festa A gente se viu na festa O show de Maria Cecília Rodolfo Puxa Tem uma música que a gente adorou É o Amor É o Amor Não foi essa? É a sua Nova York Ah, rumo a Nova York Agora, parabéns ao pessoal que fez a comida japonesa do Maria Cecília Rodolfo, né? Cazucu Cazucu O japonensearense do Agreste Ele é sensacional Maria Cecília Rodolfo fizeram um show sensacional Aquela música Evidências Caramba numa luta Tem que sair, Sabarelli? Agora é a Línea Ah, agora é a Línea Sabia que você tá acertando a veia agora? Agora a Línea Gonçalves tá servindo espetinho pra gente no Botec Você precisa ir lá Agora eu vou comer espetinho da Línea É verdade? Pô! Só tem dois lugares em São Paulo que você come espetinho da Línea Aqui e lá no nosso boteco Olha, cara, veja só que coisa Todo mundo que vai no boteco, de alguma forma, fica dependente do boteco E cada um acaba servindo aquilo com que trabalha Por exemplo, foi o dono de uma funerária e ofereceu duas copas A Línea ofereceu um espetinho Eu, gentilmente, tenho um banco de esperma e dispôs sobre vocês Não, você percebeu que aqui o espeto, o buraco, o esperma tem duas Aqui é só coisa, é só coisa salvável, entendeu? Não, manda uma mensagem pra Línea, manda uma mensagem pro senhor que tá aqui Fala um pouco do Coconute É Eu preciso fazer um poema pra Coconute Uma rima Aliás, eu devo dois poemas Eu tenho um amigo chamado Altevil A quem eu devo uma poesia há muitos anos E agora uma poesia para Coconute Não é Altevil não, né? Altevil Altevil Volta aqui, só rapidinho Vem aqui, vem aqui Por que que o mundo tá acabando? Aquele filme em 2012 tem alguma coisa a ver? Na verdade, Tiririca Hã? Que Deus há de colocá-lo como mais um membro da Academia Brasileira de Letras Né? Foi eleito deputado federal analfabeto Tá O Corinthians tem estádio pra Copa do Mundo com direito a visita íntima E Silvio Santos tá quebrado A Sandi ficou bêbada e o Pedro Fabrini tá tomando Guaraná O mundo vai acabar Vem pro Coconute Vem pro Coconute Fecha a conta, passa a regra e vem pra cá Vem pro Coconute Vem pro Coconute É a Altevil tem tudo tempo na TV É